E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o Gaia está de volta aí com mais uma Jocatina Retro aqui no seu multicanal. Hoje trago para vocês Mystic Warriors ou Ninja Warrior. Não, Ninja Warrior é o nome de um outro jogo. Então você pode chamar esse jogo aqui de O Sunset Hyde de Ninja. Porque esse jogo aí é da mesma produtora de Sunset Hyde e um jogo muito parecido na jogabilidade também. Vou voltar aqui botando créditos aqui, nossas fichinhas virtuais para você conferir que realmente esse jogo aqui tem muita semelhança com Sunset Hyde. A única diferença é que em vez dos Cowboys aqui nós teremos Ninja. Aqui na história você escolhe um personagem, acabei de escolher esse Dumei aqui que parece ser o grande herói aí da família, né? Encontra um dos irmãos aí da irmandade é sequestrado e você tem o dever de ir atrás dele. Você vê, né? Ninja sendo sequestrado. Isso daqui não é no Brasil isso daqui. Você pode ver que o jogo é parecido. Inimigos surgem da janela. A dificuldade também é grande igual o Sunset Hyde. Daqui a pouco o jogo vai começar a comer minhas fichas. Eu estou jogando esse jogo aqui para emulador arcade. Esse jogo aqui, eu não sei se ele existe para as versões caseiras aí. Subentendo, Mega Drive, 32 bits. Eu conheci ele, eu não tenho tanto tempo não. Cara, tem uns 3 anos que eu conheci esse jogo aqui. Através dos emuladores. Jogando no Kyler, Amami aí que eu conheci. Ele não é de New Geo não, ele é da Koneim mesmo. Primeiro Sub-Boy já no jogo. Cuidar para a gente não perder vida já aqui de cara. Ah, não grito. Só falar, cara. Eu perdi um sangue já. É a lenda que isso dá um azar danado. Começar a perder vida assim. Perder sangue. Esse jogo aqui, ele tem uma qualidade gráfica até bonita, cara. Fica um jogo antigo. O Amami sempre fazendo coisas boas, né, cara. Até o que é velho, presta. Ganhei aqui uma proteção aqui. Sendo que ela acaba. Ela tem duração. Aí, já acabou já. Adorei meu tiro. Isso é importante. E olha o que é que está passando no telão ali, ó. Do cinema ali. Passando um Sunset Rider ali, ó. Isso prova de vez que esse jogo aqui, o Sunset Rider, tem uma ligação. Porque a mecânica é a mesma do Sunset Rider. Agora, eu nunca zerei esse jogo não, cara. Eu joguei ele assim um pouco de relance. Mas, até o momento, eu me arrisco a dizer que o Sunset Rider é o mais difícil que isso daqui. E parece que é. O meu monitor já começou a dar tela preta já cedo. Eu acho que é o meu programa de gravação, cara. Que está fazendo isso. É sempre que eu estou jogando e gravando que acontece esse problema. Eu vou perder já uma vida de bobeira pra dia. Esse porno é muito difícil, não. Até isso está exemplo de Sunset Rider. Os primeiros bosses são fáceis. Aí, depois, o caldo começa a engrossar os porno. Quando você se dá conta, o jogo vai estar te comendo ficha pra caramba. Primeiro boss no abate. Ninja. Quando bota a creche, tu faz isso. Ninja. E a gente segue nossa jornada atrás do nosso... Nosso irmãozinho aí que foi sequestrado aí. Talvez ele seja o playboy da família Ninja então aí, né? Por ter sido sequestrado. Ah, que isso, cara. Tinha uma armadilha ali, mano. Caraca, não contava com essa. Que covardia, mano. O tiro estava tão bom. Eu acredito que esse personagem aqui seja o melhor mesmo, cara. O tiro dele é o melhor. Ah, como é que eu ia pular disso, cara? Ele deve ser o pormano aí da história. Olha, a pedra já vem já em cima, cara. Está começando a ficar apelão o jogo. Daqui a pouco começa o massacre aí da perda de continuas de vida. Eu vou jogar com essa granada nelas. Ih, devolveram uma. Vou esperar explodir. Essa parte aqui lembra muito Aquele beating up dos power range. Power range demônio. Tem uma fase que é assim, cara. Na neve. Porra, não estou afim de perder vida aqui, cara. Meu tiro está tão bom, mano. Ah, vocês não vão arrancar vida minha, não. Pelo amor de Deus. Eles vão mesmo. Fazer esse macetinho aqui de ficar distribuindo tiro. Aproveitar que o tiro dele é estilo pormano do Sunset Rider. Que espalha na tela toda. Ainda o Shuriken está tudo controlado. Ah! E seguiu o tiro dele, mano. O roubo. Tá bom, peguei um life ali. E derrubar eles logo, senão eles... Aí, está vendo? Alguns não perdoam, cara. Vem atirando, já. Estou aqueles caras que vinham na fase do trem, no Sunset Rider. Tá boa fase, cara. Acho que é a boss agora, hein. Vou enfrentar um boss aí, mano. Que esquiano? É, aqui mesmo, esquiano. E não dá pra destruir essas bombas que eles jogam. Um absurdo. Deveria dar. Mas ela vai morrer já. Olha o tanto de tiro que eu mandei nele já. Caraca, agora não tinha nem como pular, cara. Eu peguei uma vida ainda, um sangue, aliás. Tá bom, sigo mantendo minha cabeça no lugar. Sem perder uma vida nenhuma. Tá bom. Duas fases e perder uma vida. Ninja. A mensagem é encher aqui os continue, que daqui a pouco começa pra passar um vídeo. Com certeza. O jogo é bonito e a jogabilidade é igual a de Sunset Rider, vai fazer juiz da Sunset Rider sim. Ah, agora que eu peguei uma proteção, né. Agora que eu peguei uma bomba, agora já... Ah, uma proteção, né. Cuidado com esses espinhos aí, que esses espinhos aí pode cair no meu topo aí. Ah, que absurdo, cara. Que absurdo, agora. Ah, ele não pulou, cara. Capaz, eu já tinha perdido uma vida, nem se me dei conta disso. Ah lá, o boneco não tá pulando, lascou tudo. É mole, eu tenho que parar de bater antes pro boneco poder obedecer o comando, cara. Só morri e caio disso mesmo. Ah lá, o boneco não mora. Ah, de novo, parece que a caveirinha me acerta, porque eu tô espadada. Morreu. Não queria ter perdido vida pra essa caveirinha, não. Ficou por baixo. Ih, esses mergulhadores, mano. Esses caras tão com cara de kamikaze, sabe. Eles tiraram um sangue meu já, ó. Já tô com sangue, ó, o tiro fraco. Com certeza eles vão deitar os cabelos comigo aí, ó lá. Jogando boobo em mim. A arma da Lara do Tomb Raider. Essa parte aqui já lembra a Metal Slug 3. É uma fase que você vai assim submergindo no mar. Caraca, destruiu o misto, cara. Na espadada. Nossa sorte eu não vou ter senha. Aí. Os mergulhadores jogando boobo em mim, mano. Tinha que ser aí, morrer. Fatal, filho. Não tem como desviar deles. Caraca, ele viu o que que ele tá fazendo, mano? Ele já, ó lá. A maldade dele. Caraca, um safado. Vai lá. Ele pega e manda uma broca. Ela só fica aí encostado na parede. E tenta me encurralar ali com a broca. Ah, corre, é, cara? Esse tirinho aqui também, pô. Não tem como. Tá de pressão, né? Vou botar essa menina aqui. Se o tiro dela ajuda mais, se ela é mais eficiente. Ó, a mesma coisa. Se o sapão não vai pegar em mim, quer ver? Bora morrer, né, filho? O? Ninja. Por isso, já foi o que? Os três continuos já que foram pro ralo. Cara, eu não pego a manha desses jogos de chuta. Mas eu me amarro nesses jogos. Pô, dá uma frição quando vem um embaixo e um em cima, mano. Tá mó agonia, hein. Você nem como agora. Caraca, do roubo, cara. O sangue. Não vai adiantar muita coisa. Ele já foi atingido. E ele não morreu, cara. Caraca. Tá doido. Deixa o sangue na alma ainda. Não tinha nem como, cara. Caraca, roubo demais, mano. O cara não brinca, não, mano. O cara apela na cara dura mesmo, mano. Tá doido, mano. E a tela ficando preta toda hora. Não tô vendo nada. Cara, risco dizer que isso daqui é mais difícil que o Sunset Rider pra desviar do tiro desses caras. Tô brincando com isso daqui é mais difícil. Espera aí. Parece que é o Rocker Tia, mano. Do jeito ele quer mandar a eletricidade pra próxima a mim. Caraca, não pode encostar nele. Ele tem essa vantagem aí de poder encostar e tirar a energia minha. Caraca, não peguei mesmo, mano. Caraca, risco. Aí. Aí ele faz essa tática aí de encostar nele pra tirar sangue. Feião, mano. Sai daí, cara. Ó, a boneca demorando a pular. Até que tô indo bem, nada mal. Ah, garoto. Ainda matei ele. Ninja. É pior um gargalhão nesse morrer ainda. Agora é uma selva agora, mano. Só falta vir o boss do Sunset Rider. Aquele índio lá, que é o rei de jogar flecha. Ninja das 100 mil flechas. Que. Não tem medo de andar. Eu tenho medo de lembrar, cara. Vou para uma loja aí, ó. Pra gente ter medo de andar, mano. Pô, não peguei o caixote cara, com certeza era dito. Ah, deu nem tempo! A bomba mal caiu e já explodiu! Caraca bicho! Eu tenho que ficar de castigo aqui, não posso dar tiro mesmo. Já vai morrer. Ih, tem tempo cara, o que fazer? Caraca! Muito desconcentra a pessoa nessa tensão. Não! Daqui é o último tiro ainda! Isso que é resistência! Boss? Isso é Boss! Ai, o cara sequestrou meu maninho nele! Ele mesmo! O visitante está esperando. Eu vejo você! Marek! Me ajuda! Ah, ela me encurra lá no canto! Tá bobo cara! Ah, deixa eu fazer nada mano! Tá doido, deixa eu fugir pelo menos! Tá voltando essa... Essa infantaria aí, tá voltando cara! Olha lá! Merda! Merda! Eu não entendo que ele estava tão bom por perder o estilo. Ah, eu sabia que eles iam fazer isso, pô, uma apelação cara, que jogo ladrão. Olha, vai vindo nas costas de novo. Caraca, tudo que fica ali, mano. E agora é mole, botes frio no esliz, vou tirando na boca dele. Esse é até o chefe do Robote Licketer, aliás, do Will e do Mega Man. Está mais para o Ito do Mega Man. A gente é em Oca do Dr. Will. Caraca, esse bot está passando. E moveu o mouse aqui, que eu sabia que ia dar distância de tela. Aí me lasquei. Se tivesse perdido aquela vida, daria tiro bom agora. Seria mais chance de matar ele rápido. Agora só falta a cabine não, pelo jeito. É só ver meu irmãozinho. Ele vai na carcunda. É só ver meu irmãozinho. Essa fase aqui já lembra o que? Donkey Kong Country. A fase do trem do Donkey Kong. Caraca, estou vendo nada. Eu acho que estou ali enxergando esses caras da tiro. Ah, pelo amor de Deus. Tomar o seu fogo com esse tirinho. É um inferno isso. É um inferno. É um inferno. É um inferno. Caraca, eles jogam muito sujo, cara. É um pulo que ele ainda pega em mim, cara. É um jogo sujo. É um jogo sujo. Esse jogo de chute é tudo apelão. Não gosto. Eu sei que aquelas bazookas ali. Caraca. E não. Nem eu que estou guiando. Essa é a ideia do jogo mesmo. A eletricidade. Mudou automático. Aí meu maninho vai usar. Vamos correr a força que ele tem. E o sopro de vida que ele tem. Para tomar atitude. Acho que ele se suicidou. O cara do mal dá uma gargalhada. Olha lá. Igualzinho. Os equipamentos do Dr. Illy. Do Mega Man. Acho que você foi a primeira via. Não tem como desviar, viu. Não tem rasteira. Nada fácil ali, cara. Música. Música. Não explodi nenhuma dessas artilharias ainda, olha lá, não dá para rolar, não dá para fazer nada. Esse negócio não morre não, é imortal? Daqui a pouco volta de novo essa bazuca. Olha lá, volta, viu? Acho que volta três vezes, vai voltar mais uma daqui a pouco. Caraca, eu tentei rolar, meu Deus! Caraca, o fiche continua, mano! O fiche é pra caramba! Olha, o monitor! Tem um reforço do monitor ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sofri nesse boys aí, caramba! E aí E aí Ah, deixa o negócio caindo. Vou pegar um rolê de avião... Ah, deixa o negócio cair... Ah... Não vai pegar o rolê de avião... Ah, deixa o negócio cair... Sabia! Sabia disso! Por isso que está vindo muito, para eu não posso atirar! Olha o fogo! Olha o mesmo esquema! Sempre que está atrás da tira! Se liga só! Vou até soltar logo o outro aqui! Essa fase aqui também está lembrando muito Sonic, cara! As fases finais do Sonic 1, tinha uns aviões que tinham que pular de um para o outro. Muita referência aqui além de Sunset Rires, sabe? Boys já? Boys, hein? O que aconteceu? Caraca! Não entendi nada, cara! Eu pensei que tinha até bugado! Eu não estava parado ali! E com isso eu perdi um sangue, claro! Fogo! Estou paragensando? Agora... Muita é outra vez, ele! Caraca, voltou muito cara, que isso? Caraca! Escudo? Poderia ser um escudo né? Apesar que acaba pouco a proteção do escudo aqui, não dura tanto. Caraca, o boneco fica sumindo cara! Nossa, ficou invisível! Doideira mano! Isso é bug! Foi arte ninja de ficar invisível mesmo! Eu entendi nada! Isso tá valendo! Cara, que jogão hein! Jogo sensacional! E ai eu conto uns 3 pelo jeito! Igual os irmãos que tinham Sunset Rider também! Tinha uns irmãos lá, Cowboy também! E ai já fui de ralo já! O jeito aqui é assim! Eles podem encostar em mim, eu não posso encostar neles! Eles são intocáveis! Vão comer vida pra caramba minha minha! Isso não tem dúvida! Ai se pular lá pra cima o cara manda... Pô, não pode fazer nada cara! Aí fica difícil! Ih! Um gestor! Ih, dá pra atacar esse cara de longe! Ah, ele me acerta ainda cara! Pô, medido! Hehe! Pô, medido! Eu peguei uma manha pra ele viu! Mas espera ele mandar a bola! Vai mandar a bola agora! Aí eu vou e ataco ele! Hehe! Vai! Ah, agora ele ficou esperto! Ah, agora ele ficou esperto! Eu também tô me precipitando! Eu também tô me precipitando! E aí À! Ai, ele quer levar a mesma vida minha não, perder sua vida só na hora, caraca, ele quer levar a mesma vida, quer morrer não. Ah! Morreu! Ninja! Eu sei que vai ter que andar para a esquerda. Tô saudade do meu tiro quando tava forte. Ih, agora os caras vão dar tiro pra caraca, pelo jeito, hein. Caraca! Aí! Ninja espadada ainda dá tiro ainda, essas caveirinhas. Ele lasca tudo. Olha lá, mano! Ih, jogo tenso, que boa! Agora tá parecendo Ninja Gaiden agora. Ferrou. Caraca! Cadê um no tiro de misericórdia ainda? Hum! Hum! Caraca! 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 Um senãodetivo agora vem tirar. Oh, meu Deus! Os caras roubam muito cara, que isso! Caraca! Sou profissional não mano! Caracoles! Fizeram de tudo agora ali para dar cabo da minha vida mano! Ele ainda vai dar um tiro! Olha lá! Sabia que eu já ia conseguir pular dando tiro! Ah mano! Vou dar uma de Kamikaze então! Partiu para cima de vocês então! Vou me equivalei que eu tenho vidas infinitas então! Quero jogar a linha para uma porra! Não está sendo permitido! E aquele cara ainda! O sequestrador! Será que eu vou desafiar ele? Caraca! Ele manda um laser! É só o que ele faltava! Caraca! Ele manda um laser! É só o que ele faltava! Ah! Não pulou cara! Pô! O boneco também contribui! É difícil! O cara já está na sede de mandar navalhado! O boneco ainda fica... Fica moscando pô! Fica moscando pô! Caraca! Ele manda um laser! Fica moscando pô! 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 Eu estou castigando ele pra caramba. Essa aqui é verdade. Eu maltratei ele também agora. Show! Não teve piedade não. E olha lá o jogo está rolando. Estou pensando que era final alguma coisa. Tem mais jogo ainda. Então ele não era o ultimo. Caraca! Agora vem uns caras na bomba agora. Os homens bomba. Vou precisar de tiro reforçado então. Caraca! Vamos matar essas caveirinhas fatal. Ah! Pô! Eles não dão nem chance mano! Pela ação demais! Pô! Era para pelo menos ser assim. Perder a vida. Era para continuar com o tiro que estava cara. Senão fica impossível. Aí! Monitor também. É difícil jogar assim. É de tempo aqui. É só brigado ir para cima para tomar tiro dele. Tem que ser muito ninja de verdade. Ah tá! Nem é que eu vou atacar esse cara mano. Só na espadada pelo que eu estou vendo. É claro que ele não vai ficar sendo esse joguinho. Aí é fácil demais. Ele vai mudar a tática. Não era nem boss. Era só um capanga. Caraca! Caraca! Droga mano! Caraca! O jogo está ficando nojento mano! Não está dando chance não cara! Aí! O jogo está apelando demais cara! Pit fatal! Não vem nem uma bomba cara! E o horror de novo! Que isso! Cara! É a primeira fase mais apelando que eu já vi na vila cara! Num jogo! Tá doido! Como é que eu vou ir lá pegar o frango? Porque eu não como! Que isso! Aí toma o pit fatal! É obrigado a perder a vida! Que isso! Que isso! Acabou esse negócio! Que isso! É que ele já nasce nas costas! Aí não tem chance! Não tem a chance de reação! Não tem a chance de reação! E ó pá! É o Sodom agora! É o Sodom! Como é que eu vou atacar ele? Caraca! Não rolou mano! Eu tenho a impressão que dá bem para rolar! E aí ele muda atrás! E aí ele muda atrás! E aí ele muda atrás! Pô! Tá muito longe cara! E aí ele muda atrás! E aí ele muda atrás! Mas já era! Deu de raro! E ela nem viu! Estou pensando que algum aliado viu! Viajei! Busquei agora! Que asco! do doutor! Parecendo um laboratório do doutor MacGero isso aí! Tá doido! Caraca! Perdi meu tiro cara! Aí! Perdi meu tiro nessa palhaçada! Caraca! Onde tem meu equipamento? Ei! O que aconteceu? Você é o último! Estou surpreso de que você chegou tão longe! Mas, você não vai mais longe, porque você nunca vai me derrubar! Engraçado, esse carinha nem aparece no início do jogo. Eu vou arrumar uma tática para esse cara, mano! Eu não posso fazer nada! Caraca, não é possível! Deve dar para adiviar disso! Tem que pegar! Ah, eu botei para baixo para pular, não adivinhou! O dedo não dá nem nada! Soco no meio da tela e estou socando! O dedo não dá nem nada! O dedo não dá para adiviar! O dedo não dá para adiviar! Já? Já causei dano nele! Deve ter em outra fase mesmo! Ah lá! Tinha reserva! Claro, ele dormiu! Ah, ele deu rasteiro. Acabou com a minha alegria. Caraca, eu esqueço que ele vai dar rasteiro. Ele está mudando a tática. Mas o que você tem, eu esqueço. Eu estou. Um Seq One. Vamos lá. Agora ele foi mesmo. Não, não foi não. Caraca, eu jurava que você ia morrer. Que horroroso esse cara. E não vem um tirinho cara. Como é que eu vou acertar essa espílula ai. Esse monte de azepã que ele manda ai. Tem nem como cara. Tem nem como. Esse tirinho assim. Cada tiro dele vai ser um life. Um life perdido. Caraca, ainda pegou ele nem cara. Impressionante. O que é isso cara? Muito horror. Demais cara. Essa escrota, essa arrubadeira. Não dá para destruir isso. Não sei. Não dá para destruir isso. Agora ele foi mesmo. Será que é isso? Over mesmo? É isso, over mesmo Daqui a pouco aquele irmãozinho ninja morreu mesmo É, ele morre mesmo na história Se sacrificou para me ajudar na missão Jogo maneiro É o jogo finalizado com sucesso Aí volta tudo de novo O ato está bem apertando Nem vi se ia aparecer mais nada Aí volta tudo de novo Então está aí galera Jogo finalizado Espero que tenham gostado aí do Do Mystic Warriors Ou Sunset Riders Ninja Olha como é que o jogo está agora Olha como é que a dificuldade está Animalesca Então está aí Espero que tenham gostado da divulgação do jogo aí Se você tiver interesse aí Baixe um emulador aí de arcade aí E vá atrás desse jogo chamado Mystic Warriors E tenha uma boa diversão Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Grande abraço a você que está sempre aí Fortalecendo o canal Tudo de bom e até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau